Cláudio Galetti, da assessoria de imprensa aqui da Amusep, hoje um dia bastante importante para esta casa e você falou com muita propriedade, bons projetos levam a bons resultados, nem sempre podem ser aplicados em outras realidades, mas podem ser adaptados, essa é também uma das missões que essa Câmara Técnica da Cultura que começou hoje, tem como missão. Começou, começou pujante, começou com a presença da maioria dos municípios, na reunião de instalação da Câmara Técnica da Cultura, é a sexta Câmara Técnica que está sendo implementada aqui da Amusep, é um colegiado onde se discute os problemas, onde se compartilha informação, onde se troca ideias, onde se faz intercâmbio de experiências, para que? Para que todos os municípios possam, os seus gestores, estarem preparados, capacitados e apresentarem bons projetos para a sua comunidade. Então nós notamos até que surgiu uma ideia bastante interessante aqui, é de uma incubadora, a gente sempre ouviu falar incubadora de empresas e na verdade a cultura é uma grande empresa, é uma grande indústria, é a quinta indústria do país em termos de arrecadação, de impostos para o governo e acaba na verdade trazendo um grande retorno para toda a cadeia produtiva. É, a cultura é uma grande indústria como você disse, ela movimenta toda uma cadeia e quando ele traz a experiência de São Jorge do Ivaí que abriu e montou, instalou e está em atividade uma incubadora de projetos culturais, surpreende, porque a palavra do momento é o verbo adaptar. Nós temos que pegar, nos inspirar e nos motivar com as experiências que são realizadas em outros locais e adaptar para a nossa realidade e desenvolver bons projetos que deem resultados para a nossa comunidade. Especificamente, hoje falamos da Paulo Gustavo, que é uma lei que está despejando uma grande quantidade de recursos no mercado, recursos que provém de impostos arrecadados na cultura, ou seja, ingressos de shows, de espetáculos, de teatro, de cinema, ou seja, não é um dinheiro que vem gratuitamente, mas que coloca agora os gestores em uma situação de ter que trabalhar em conjunto, de ter que se unir nessa Câmara Técnica para poder preparar os projetos e obter os recursos que vão se consolidar em trabalho. É isso, a Câmara Técnica quer que os gestores conversem e apresentem as suas ideias, apresentem os resultados e que cada um possa, para o seu município, apresentar bons projetos, desenvolver bons projetos e a comunidade seja beneficiada disso. Como você disse, são recursos gerados por instrumentos culturais, por manifestações culturais, que retornam para a cultura. Se a gente estivesse falando de uma forma empresarial, é o reinvestimento que eu faço em modernização de equipamento, informação e capacitação dos meus funcionários. É isso que a cultura propõe. Na linha audiovisual, trazer projetos e também formar profissionais, que muitas cidades não encontram esses profissionais e precisam desses profissionais. Então, fazer oficinas, fazer formação, fazer palestra, workshop, para quê? Para que lá na minha cidade, que possa ter 5 mil habitantes, 4 mil habitantes, 2 mil habitantes, eu esteja produtores culturais lá também, que também, e dali possa prestar serviço para outras localidades. É isso que é um ambiente favorável para o surgimento de boas ideias que a gente procura com as Câmaras Técnicas. E a Lei Paulo Gustavo é uma grande oportunidade, né? Uma grande oportunidade. Vem o dinheiro, é um dinheiro específico que precisa ser aplicado, mas é uma oportunidade de gerar novos negócios, inclusive, e novos profissionais para atuar na área da cultura. A Secretaria de Cultura, compartilhando com as prefeituras da região da MUSEP, as questões da Lei Paulo Gustavo, até foi surpreendente ver que alguns municípios nem sabiam da possibilidade desses recursos. Qual é o que você tira de interessante desse primeiro encontro, dessa câmera técnica que foi criada aqui na MUSEP? É uma felicidade muito grande saber que o município de Maringá pode auxiliar os municípios da nossa região. Como maior cidade, como polo, nós temos, se não a obrigação, pelo menos o dever moral de dar todo esse apoio. E quanto mais a gente fala, mais a gente aprende também. Foi muito importante ver a movimentação de quase todos os 30 gestores da região nesta reunião. O interesse em saber mais como é que funciona a Lei Paulo Gustavo e funcionam outras ferramentas de edital e perceber que é possível criar uma sinergia de trabalho para que todos nós possamos entregar a melhor produção artística para os nossos munícipes e, mais especificamente em relação a Paulo Gustavo, fazer o dinheiro chegar a ponto de quem precisa, que são os produtores do audiovisual de modo geral. O desafio é muito grande, o tempo é pouco, mas a gente sabe que as experiências já das outras câmaras técnicas aqui da MUSEP podem fazer a diferença para esses municípios que muitas vezes não vão receber tanto dinheiro. Vamos dizer, alguns municípios vão receber 80, 100 mil reais, mas é possível fazer muita coisa. E a experiência, por exemplo, da Aldir Blanc aqui em Maringá, que premiou com 5 mil reais, mostrou que é possível fazer muitos trabalhos importantes. A gente percebe que tudo é proporcional, né? Às vezes municípios que recebem milhões, quando chega esse dinheiro, falam que ainda é pouco. Municípios que recebem 100 mil, por nunca ter recebido, às vezes nunca ter tido essa quantia na sua própria fonte, a poder fazer uma festa, entre aspas. Então é questão de gestão, é questão de se organizar. E a MUSEP, quando nós apresentamos a ideia, foi uma grande parceira. O prefeito Ulisses Maia tem essa penetrabilidade na região, ele entende que é necessário que o município converse com as outras cidades. E nós sabemos que o presidente da MUSEP, o prefeito Fernando, também entende que a associação tende a colocar os associados para trabalhar e pensar em conjunto. E o Galete e o Lucas, que estão aqui, nos estenderam os tapetes, estão junto conosco. E eu tenho certeza que, andando junto, o desafio não vai diminuir, mas nós vamos conseguir, em conjunto, criar soluções cujo resultado vai ser o melhor possível. Então eu estou com o diretor de cultura de São Jorge de Bahia, Renan Guiraldi. Como que você avalia essa primeira reunião da câmera técnica que foi criada hoje aqui na MUSEP para tratar de cultura? Olha, eu acho de uma importância extrema. Como a gente disse lá dentro, eu acho que a cultura é uma área que não está em evidência há algum tempo, que ela está sendo posta em segundo plano e a gente não pode deixar isso acontecer. E eu estava conversando agora com o pessoal, eu, tanto quanto gestor, como quanto artista, eu entendo que cultura a gente não faz sozinho, arte a gente não faz sozinho. Eu venho do teatro e o teatro, essencialmente, ele acontece no encontro, até no monólogo. Então é necessário esses encontros, é necessário a gente trocar, a gente construir, e como eu disse, construir viadutos, não são mais pontes. É o momento de comunicação, é necessário. A gente estava há muito tempo afastado, a gente estava há muito tempo afastado nesse virtual e aí trocar, poder olhar para outros gestores, poder construir essa rede de ideias é assim de extrema importância. E você trouxe hoje para essa câmera técnica alguns exemplos que você vivenciou no próprio município, porque falar de São Jorge do Ivaí, tem cultura em São Jorge? Se consegue? Se consegue. Você provou, criou uma incubadora, fala um pouquinho dessa experiência. São Jorge do Ivaí é um município pequeno, nós temos aproximadamente 6 mil habitantes, mas hoje, assim, conseguimos ter um movimento cultural muito grande. 5% da população hoje está vinculada em alguma prática da cultura, está envolvida, está cursando. E a incubadora foi um projeto, quando a gente recebeu a Aldir Blanc, para tentar mapear essas pessoas da cultura, porque sempre a gente tem essa ideia de cidade pequena, não tem artista, não tem fazedor de cultura, fazedora de cultura, e isso é um equívoco bem grande, e a gente viu muito isso lá. Então, a incubadora veio muito para trocar, escutar, saber quem são essas pessoas e também entender como a gente consegue escutar essas pessoas para que elas realizem os projetos, porque não são pessoas que estão habituadas. A gente tem esses artistas do interior que são muito diferentes, às vezes, de quem está vinculado à produção cultural nas grandes cidades, nos grandes centros do Paraná, Londrina, Curitiba, Maringá. Então, as pessoas não estão habituadas a escrever, não entendem que é direito delas, que cultura é política pública, que cultura é constitucional. Então, eu acho que a incubadora veio muito de ensinar que aquilo também é um espaço. Para uma cidade que tem pouca, vamos dizer assim, experiência, como você dizia, que não estão habituadas a fazer, vocês conseguiram resultados bastante importantes que se repercutiram também na economia da cidade. Com certeza, com certeza. Isso foi visível. A gente tem, isso é um ponto fora da curva, que há mais de dez anos existe uma escola técnica de balé clássico municipal. Então, a gente forma, tecnicamente, bailarinos e bailarinas já há alguns anos. E isso já vinha movimentando, de certa forma, a economia criativa, cadeia produtiva, seja na confecção de figurinos, em tratamentos de estética para preparação de espetáculos. E com a Aldir Blanc, a gente conseguiu ver essa roda econômica girar muito mais, porque nós conseguimos aplicar, fazer com que esse recurso chegasse até a ponta, chegasse nos trabalhadores e trabalhadoras da cultura. E com isso, por exemplo, esse recurso chegou nas gráficas, chegou nas lojas de confecção, chegou nas costureiras, chegou nas gravadoras. A gente é uma cidade pequena que tem uma única gráfica. Então, todo o material gráfico foi direcionado para essa gráfica. Então, mesmo numa noção micro, a gente consegue ver a roda da economia criativa girar de uma maneira muito bonita. E isso tudo se traduziu em impostos para o município. Com certeza. Isso retorna em imposto direto. E isso é um fato. A gente é comprovadamente que cada R$ 1,00 que a gente investe, a gente retorna quase R$ 4,00. Se a gente vai para um bruto, esse valor ainda é muito maior. E aí, isso seja até com outros editais. Porque, por exemplo, o Profício mesmo, nós vamos receber três projetos agora em São Jorge do Ivaí e que estão movimentando os hotéis e que estão movimentando os restaurantes, mesmo num lugar pequeno que não tem esse giro turístico tão grande. Então, vocês entraram na Aldir Blanc, estão participando também agora do Profício, que é do Estado, e agora vem a Lei Paulo Gustavo, que vai fomentar ainda mais a cultura em São Jorge. Exatamente, exatamente. É o que a gente busca. Conseguimos ampliar agora o nosso cadastro de agentes culturais pelo sistema de formação da cultura para tentar entender melhor tudo isso. E a gente quer aplicar isso da melhor maneira possível. Porque a gente percebeu que o recurso de fundo a fundo foi a escolha ideal para que esse recurso chegasse na ponta de lugares tão pequenos. Porque a gente viu os editais acontecerem, mas centralizados nos grandes municípios, nos grandes centros. Então, a gente vê esse recurso via edital chegar no interior profundo do Estado é muito gratificante, assim, me dá gás quanto artista, quanto gestor, quanto fazedor de cultura para buscar e lutar e ser pedrinha no sapato para fazer isso acontecer.